Se você quer gravar vídeos de conteúdo com qualidade, saiba que a luz é de extrema importância. Então fica no vídeo que eu vou te ensinar como posicionar corretamente a iluminação dos seus vídeos. Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno e nesse canal eu trago diversas dicas para te ensinar a produzir os seus próprios vídeos de conteúdo com muito mais qualidade. Então já vai deixando o seu like se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vamos para o conteúdo. Sempre que alguém quer começar a gravar vídeo de conteúdo, ou já grava, acha o quê? Que, ah, preciso de uma câmera melhor. Se eu quero aumentar a qualidade, eu preciso ter uma câmera boa, uma câmera cara, um celular caro. Mas saiba que existe um elemento fundamental que pode mudar completamente a qualidade dos seus vídeos, que é a iluminação. Então, isso mesmo, você pode ter câmera profissional, de cinema, 20 mil reais, um celular, o iPhone último que saiu, que se você não colocar uma iluminação boa, não fazer a iluminação da maneira correta, não vai ter qualidade. É aquela coisa, né? Quantas vezes, né? Eu que trabalho com vídeo e crio os conteúdos, o pessoal vem, ah, eu tenho um iPhone 14, mas não consigo ter qualidade. Ah, eu tenho uma câmera tal, mas não tenho qualidade. Por quê? Luz. Vídeo e foto é feito basicamente de luz. Então, se você não tiver luz, não tiver uma iluminação boa, adequada, não vai ter qualidade nos seus vídeos. Então, nesse vídeo de hoje, eu quero te ensinar a como posicionar corretamente a luz, tá? Vou falar qual é o tipo de luz que você precisa usar, vou. Mas o principal é o posicionamento dessa luz, tá? Que faz bastante diferença na qualidade final do seu vídeo, tá? Então, fica comigo e, sem mais delongas, vamos para o que interessa, tá? Falando de equipamento, né? Que tipo de equipamento eu recomendo para você fazer iluminação dos seus vídeos de conteúdo, tá? Eu sempre recomendo, né? E uso o Softbox, tá? O que eu estou iluminando hoje aqui, né? Que vocês estão vendo essa luz, é um Softbox, tá? E eu recomendo ele por quê? Primeiro, custo-benefício, tá? Não é um equipamento caro, tá bom? E ele tem uma qualidade, né? Ele entrega, consegue dar uma qualidade muito boa, tá bom, pessoal? Primeiro, porque você consegue ter uma luz mais ampla, né? Então, não é só uma lâmpada ali que emite a luz. Dentro do Softbox, ele existe uma camada cromada, né? Que reflete a luz. Então, o que ela faz com a luz, né? Tem um ponto da lâmpada aqui e a luz, ela rebate nesse cromado dentro do Softbox e ela amplia. Só de fazer isso, já torna uma luz melhor para vídeo, né? Uma luz mais ampla e mais suave para fazer os vídeos, tá? Segundo ponto que dá mais qualidade é o difusor, né? Que o Softbox tem. Ele existe ali um tecido, né? Uma espécie de tecido, tá? Que a luz atravessa por ele, tá? E esse tecido faz com que a luz fique mais difusa, né? Tá aí o nome do negócio, né? Difusor. Fique mais difusa e isso traz mais suavidade para a luz, né? Mais suavidade para as sombras que essa luz vai gerar. E isso torna o vídeo com muito mais qualidade, tá? Do que aquela luz dura, né? Se eu tivesse com a lâmpada direto aqui, a luz ia ser a luz dura que a gente chama, né? Então as sombras iam ficar muito marcadas e a luz ia ficar muito chapada, assim, né? Na onde está clareando. Então, o Softbox tendo essa ampliação de luz e o difusor, tá? Traz muita qualidade para os seus vídeos, tá? E o outro ponto é o quê? A mobilidade, né? Você consegue colocar ele e reposicionar onde for melhor para você, onde for melhor para o seu cenário, de acordo com o tipo de vídeo que você quer fazer, você consegue, né? Ele vem num tripézinho. Ah, coloca mais para cá, coloca mais para trás, para cá, para lá, para lá. É muito mais fácil, né? Do que, por exemplo, a luz natural, né? Que eu também recomendo bastante. É uma luz muito boa para gravar vídeo, né? Luz do dia mesmo. Só que você precisa estar perto de uma janela, perto de uma porta, perto de algum lugar que tenha essa incidência de luz natural, né? Então, você se limita ao seu cenário, ao seu ambiente de gravação, a locais que peguem, né? Que entre essa luz, essa janela, né? Que consiga ter essa luz natural. E o softbox não acontece isso, né? Você posiciona ele, posiciona a luz, de acordo com o seu ambiente. Tá ok? E agora falando um pouco sobre, né? O tema do vídeo, que é o posicionamento dessa luz, tá? Tem ali o equipamento e tal, mas se você posicionar, né? Dependendo do jeito que você posicionar, ou ele vai dar mais qualidade, ou ele vai dar uma identidade para aquele vídeo, né? Uma personalidade para o vídeo diferente, tá? Mas hoje eu vou falar sobre o básico, tá? Como que você pode posicionar a luz para que você grave vídeos de conteúdo. Vídeo aula, vídeo para Instagram, vídeo para YouTube, curso online, webinário, lives, tá? Todo esse tipo de conteúdo, você consegue iluminar desse jeito, tá? Existem diversas maneiras de fazer posicionamento de luz, né? Chamada luz, iluminação de três pontos, de dois pontos, de um ponto, quatro, enfim, existem diversas maneiras, né? Cada ponto, né? Que está na nomenclatura, é uma luz, né? Iluminação de três pontos, luz principal, luz de preenchimento, luz de recorte, tá? Então, existem diversos jeitos, só que, cada um desses vai tornando mais caro, mais complicado, né? Não é tão básico de você montar ali o seu cenário e começar a gravar seus vídeos. Então, hoje eu vou te falar o básico do básico, que é a iluminação de um ponto, que você só precisa de um softbox e ele já vai dar a qualidade para o seu vídeo, tá? O jeito que eu estou gravando hoje é dessa maneira, de um ponto, somente um softbox, né? E essa configuração, né? Como eu falei, ela é mais básica, porém, não deixa de ter muita qualidade. E também vai ser mais barato, né? Um orçamento mais baixo para você conseguir já produzir os seus vídeos com mais qualidade, tá? Então, de regra geral, o que que é? A luz sempre fica posicionada na sua diagonal, né? Você está aqui gravando, você está, né, apresentando na sua diagonal. Então, a câmera está bem aqui, ó, na minha frente, tá? É reto para mim. Na minha diagonal, mais ou menos 30, 45 graus está posicionado o tripé com o softbox. O tripé fica acima da minha cabeça, tá? Então, olha aqui, ó, minha cabeça, né, está nessa altura aqui, certo? Então, tripé, ó, a luz softbox está nessa altura aqui, ó. Então, ele fica acima da minha cabeça, apontado para mim. Por que que isso, né, por que que essa é a maneira, né, que eu indico fazer, tá? Que traz mais qualidade. E se você ficar de frente com o softbox, de frente, né, se eu tivesse colocado ele aqui na direção da câmera, por exemplo, a luz fica muito chapada, né, ele clareia tudo de modo mais uniforme, vamos dizer assim. Então, eu fico todo iluminado. Quando ele está na diagonal, ele cria o quê? Sombra do lado oposto que está a luz, certo? Então, essa sombra aqui desse lado cria um aspecto mais cinemático, mais tridimensional para a sua imagem, tá? E isso, às vezes, você não percebe que está dessa maneira, mas você olha o vídeo e fala assim, cara, tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa diferente nesse vídeo, tá legal, né, é por conta disso, né, são detalhes que, às vezes, a gente passa despercebido, mas é por conta da luz, tá? O cinema, tá? Dando como exemplo, todo cinema, novela, seriado, filme, utiliza dessa maneira, sempre na diagonal, tá? para criar de fato esse aspecto mais cinemático, mais tridimensional, né, nas imagens. Então, recapitulando, vou colocar até um desenho aqui para vocês, uma câmera bem na minha frente, tá? Reto para mim, com a luz na diagonal, 30, 45 graus acima da minha cabeça, apontado para mim, tá? Então, olha só, câmera está bem aqui, ó, eu uso o equipamento aqui com um monitorzinho aqui para mim ver, né, posicionamento e tal, mas assim, câmera está bem na minha frente e o tripé, ó, está bem na minha diagonal, acima da minha cabeça, apontado para mim, que nem eu falei, tá? Então, essa configuração que vocês vão fazer, tá ok? Então, tripé com a câmera e tripé com a luz apontado para mim, tá? E isso, que nem eu falei, é básico, mas traz muita qualidade, tá? Tem gente que não usa nem isso, e um detalhe, eu não estou usando nenhuma luz da casa, nenhuma luz de teto, principalmente, para me iluminar. Só está ali as luzes, né, indireta, que não serve para nada, assim, no caso, para me iluminar, ela só está decorando o cenário, e o que de fato está iluminando é o softbox. então faz isso, se você já utiliza, né, softbox, eu falei de softbox porque é o que eu recomendo, mas isso pode ser, é, a luz, né, barra de LED, linear, algum outro tipo de iluminação que você tenha, também dá para fazer esse tipo de, né, configuração, de posicionamento, tá? Então, se você tiver, ou ainda não tem, quer começar a fazer, tá? Faça dessa maneira, você vai perceber, né, muito mais qualidade, né, um aspecto diferenciado nos seus vídeos, tá ok? Se você fizer, não esquece de voltar aí, deixar nos comentários, e me falar como é que ficou, tá bom? Então deixa aquele like, se você ainda não se inscreveu, assistiu até aqui, e ainda não se inscreveu, vamos ajudar o canal aí, né pessoal? Então se inscreve aí, e até o próximo vídeo. E aí